Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa, a Arena do Futuro. O tema de hoje, os 10 mandamentos. No programa passado, nós falamos também sobre os 10 mandamentos. Mas como esse é um assunto muito amplo e muito profundo, nós reservamos dois programas para falar sobre ele. E você é nosso convidado especial, não só para ficar com a gente até o final, mas também para fazer contato conosco e divulgar essa mensagem, esse programa a outras pessoas. Nós temos várias formas de fazer contato, para você fazer contato conosco. Uma delas é através do nosso site, através do nosso e-mail, o nosso telefone, e você pode nos seguir também no Twitter. O que você acha? Então, deixa eu passar para você cada um desses endereços. Primeiro, o nosso site. É novotempo.com barra Arena do Futuro. Ali você encontra vídeos, sermões, mensagens. Ali você encontra uma série de materiais importantes para o seu crescimento espiritual. E também, você pode fazer o nosso curso bíblico, que é agora em DVD. Exatamente, está aqui nas minhas mãos, olha. O DVD, O Grande Conflito. E você pode fazer o pedido desse DVD através do nosso e-mail, arenadofuturo.org.br. Esse curso tem 18 lições, é sobre profecias, e é inteiramente grátis para você e para a sua família também. E, finalmente, você pode fazer contato conosco através do nosso Twitter. Você pode acompanhar não somente o que está acontecendo, como também receber mensagens de esperança e mensagens proféticas do futuro. Então, é arroba, arenadofuturo, e você já estará conectado conosco através do Twitter. Bom, o programa de hoje está muito especial. E eu espero que você esteja animado, feliz, para receber a palavra de Deus no seu coração. Receba hoje a graça e a bênção de Deus em sua casa e em sua família. Como eu disse no início, nós vamos hoje trabalhar bastante, estudar bastante sobre os 10 mandamentos e vamos responder algumas perguntas de pessoas que realmente assistem e agora resolveram falar e fazer para nós os seus questionamentos, as suas perguntas, aquilo que lhe inquieta, aquilo que mexe com o seu coração. Então, se preparem. Vamos assistir juntos e ver o que as pessoas estão querendo saber. Vamos ver a primeira pergunta. Se eu amo o próximo, eu preciso guardar os mandamentos? Essa pergunta é boa, hein? Se eu amo o próximo, eu preciso guardar os mandamentos? É muito simples. Jesus, quando nos deu os 10 mandamentos, Ele deixou bem claro que a sua santa lei foi escrita em duas tábuas e pedra. Vamos relembrar um verso bem conhecido, já falado aqui no Arena, mas vale a pena a gente ler. Olha só. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, veja, duas tábuas do testemunho, tábuas e pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, ponto número 1. A lei foi escrita em duas tábuas e pedra. Ponto número 2. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele, conversando com os doutores da lei, disse que os 10 mandamentos estaria ou seria resumido em dois. Mateus 22, de 36 a 40, diz exatamente isso, o resumo da lei em dois. Verso 35. Um dos intérpretes da lei, experimentando-o, lhe perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Só para relembrar algo que você já ouviu aqui no programa passado. Veja, os 10 mandamentos escritos em duas tábuas de pedra. Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois. O amor a Deus e amor ao próximo. Então, respondendo a telespectadora e respondendo a você, que nos acompanha agora, não é possível guardar toda a lei, amando somente o próximo. É preciso amar a Deus e amar ao próximo. Em outras palavras, amar a Deus é obedecer os quatro primeiros mandamentos. E amar ao próximo é obedecer os seis últimos mandamentos. Está claro para você? Entendido isto, podemos avançar. Jesus falou um pouco mais sobre a relação da lei e o amor. O amor e a lei. Quer ver uma coisa muito curiosa? Jesus morreu numa cruz. E você sabe que uma cruz é feita de duas hastes, né? Duas hastes. Assim. E essas duas madeiras também traz para nós a mesma mensagem das duas tábuas da lei. Ou seja, assim como a primeira tábua tinha quatro mandamentos falando do amor a Deus e a outra tábua, seis, falando do amor ao próximo, assim também. Assim também, aquela cruz, a cruz onde Cristo morreu, tem essa mesma mensagem. Quer ver? A madeira que está na vertical mostra a ligação do homem com Deus e a madeira na horizontal mostra a ligação do homem para com o homem. Ou seja, a madeira na horizontal é o amor ao próximo e a madeira na vertical é o amor a Deus. Em outras palavras, o que aconteceu no Monte Sinai tem a mesma mensagem do que aconteceu no Monte do Calvário, que tem a mesma mensagem de Mateus capítulo 22, que tem a mesma mensagem de toda a Bíblia sagrada. É o amor a Deus e amor ao próximo. A palavra-chave é amor. E sabe o que Jesus disse? Jesus disse sobre o amor muitas coisas profundas e interessantes. Por exemplo, João 14, 15, Jesus foi claro ao dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você está percebendo a ligação da palavra amor com o que aconteceu no Sinai, com as tábuas da lei, com a cruz e com as duas hastes da cruz? A palavra de Deus diz mais, 1 João 4, 8, é claro, o texto é muito claro. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, amor, Deus é amor, a sua lei é amor. E o sacrifício de Jesus na cruz foi a maior prova de amor. Como pode alguém imaginar que o sacrifício de Cristo na cruz aboliu os dez mandamentos? Não faz sentido. Então, na verdade, a pergunta que foi feita, se eu amar o próximo já é suficiente? A resposta é não. É preciso amar o próximo, sim, mas é preciso amar a Deus também. E a Deus em primeiro lugar. A Bíblia continua falando sobre este importante assunto. E eu chamo a sua atenção para 1 João, capítulo 5, versículos 2 e versículos 3, tá bem? O texto é claro, verso 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados. Assim, minha querida telespectadora, meu querido telespectador, meu amigo, você que está me assistindo agora exatamente no estado do Espírito Santo, onde eu estive recentemente, eu quero dizer para você, que esteve naquele congresso que a gente fez, para você deixar muito claro de que a lei de Deus se resume no amor. E sem o amor é impossível obedecer os princípios da santa lei de Deus. Assim, fica claro para todos nós o que Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 13, ou melhor, versículo 10. Vamos pegar o 10. João 15, versículo 10. Estou abrindo aqui a Bíblia e eu quero que você me acompanhe nessa leitura. João 15, 10. Ok, olha só o que diz aqui. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Está aí. Eu acho que essa pergunta está mais do que respondida. Porém, o que será que está escrito no livro de Eclesiastes? É o que nós vamos ver agora. O escritor do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, Eclesiastes 12, ouça o que ele diz aqui. Veja na sua Bíblia com seus próprios olhos. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Esse texto é muito bom. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. viu a importância da lei, o escritor de Eclesiastes, Salomão, ele diz assim, de tudo o que você ouviu, tudo o que você ouviu até agora, o resumo, a suma, o resultado, o produto final é, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Em outras palavras, amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. E a Bíblia continua falando dessa beleza do amor a Deus, amor ao próximo e a ligação direta com a obediência aos mandamentos de Deus. Você sabe que o desamor surgiu com o pecado. O desamor surgiu justamente quando o Lúcifer se rebelou contra Deus no céu, ali surgiu o pecado, ali surgiu o desamor. E a Bíblia Sagrada chama a nossa atenção para um perigo que os cristãos, que os evangélicos, que os cristãos correm hoje no mundo inteiro. Sabe qual é o perigo? É a pessoa dizer assim, eu sou cristão, é a pessoa dizer assim, eu aceitei Jesus na minha vida, mas a lei foi abolida. Quando a pessoa diz, eu sou cristã ou cristão, eu aceitei Jesus na minha vida, porém a lei foi abolida, ela está totalmente em contradição, porque é impossível aceitar Jesus e não obedecer os mandamentos. É impossível dizer assim, eu sou cristão, estou no caminho, aceitei tudo e não aceitar os mandamentos. Isso não dá. Por isso que o texto de Eclesiastes é muito claro. É justamente o temor a Deus, o amor a Deus e o temor e a obediência aos mandamentos de Deus. E a Bíblia coloca esse princípio como sendo a base fundamental da igreja verdadeira. Você sabe que Deus tem na terra uma igreja verdadeira? Uma só, e o texto de Apocalipse 12, 17 é claríssimo ao falar dos mandamentos como base. Escuta isso. Apocalipse 12, 17. E oce o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Em outras palavras, a obediência aos mandamentos de Deus, ele aparece de Gênesis ao Apocalipse. Não tem como a pessoa fugir desse princípio. O que o inimigo quer, aquele que criou o desamor, o inimigo, sabe o que ele quer? Ele quer exatamente uma igreja formada por pessoas que não têm amor no coração. Pessoas que dizem ser cristãs, mas não têm amor no coração. E se ele conseguir um grupo de pessoas ou um movimento mundial onde as pessoas não têm amor no coração, ele vai criar uma igreja contraditória, ele vai criar um movimento contraditório e vai espalhar por aí uma mensagem que não existe. É justamente isso que a gente ouviu os reformadores, a gente lê hoje a história dos reformadores e a gente vê o que eles advertiram no passado. Como o livro, o grande conflito, o livro, o grande conflito da escritora Ellen White, sabe o que diz ali? Esse livro tem uma frase que causa um impacto em nosso coração. A frase é a seguinte, as pessoas que são lá de fora, lá do mundão lá fora, elas ensinam uma mentira tão bem ensinada que é como se fosse verdade. E muitos cristãos, eles passam a verdade tão mal que é como se fosse mentira. Em outras palavras, o que Deus quer hoje é de homens e mulheres que amem a Deus em primeiro lugar e que têm uma vida de profunda obediência. É isso que Deus quer. Por isso, meu amigo, Deus está chamando você para não só entender esse assunto, mas para colocar em prática a mensagem da resposta da pergunta feita por nossa telespectadora. Ela perguntou, você lembra? Se eu amar o próximo, já aguardo, já estou em paz com Deus, está tudo certo comigo? Você já entendeu que não. É preciso amar a Deus e amar o próximo. É preciso ter o amor de Deus no coração e ter uma vida de obediência. Seja bem-vindo ao Arena do Futuro, um programa que apresenta a você o amor a Deus e também a obediência. Amor a Deus e amor ao próximo. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida de relacionamento com Deus e uma vida de obediência aos princípios da palavra de Deus. Daqui a pouquinho eu vou voltar, vou fazer um pequeno intervalo e nós vamos continuar respondendo mais duas perguntas de telespectadores e com certeza estaremos respondendo a sua também. Por falar nisso, através do nosso e-mail, você pode enviar um vídeo para a gente com você mesmo fazendo a sua pergunta. Você pode mandar um e-mail para a gente, facinho, facinho, a arenadofuturo.org.br Faça um vídeo de 15 segundos, 20, 30 segundos, manda para cá, faça sua pergunta e nós vamos respondê-la aqui no Arena, em nome de Jesus. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho